Olá! Bem-vindos! Esta é a nossa aula nº 41. Então, hoje nós veremos Dates and Holidays. Nós vamos aprender, então, pessoal, hoje, a como falar as datas em inglês. Eu mostrei para vocês que a gente vai precisar utilizar os números ordinais e não os cardinais que nós aprendemos lá na aula 8. Lembram-se? Quando nós vimos os números. Então, nós teremos que aprender hoje os números ordinais e também vamos começar falando um pouquinho sobre alguns feriados no Brasil. Vamos lá? Então, acompanhem comigo aqui. Independence Day. On September 7th, we celebrate Independence Day in Brazil. Since 1822, Brazil is a free country. Então, vamos tentar entender esse texto? Vamos lá, olha só. On September 7th, no dia 7 de setembro. Perceberam que depois do 7 aqui, eu coloquei um TH? Essa é a marca como a gente coloca no Brasil. A gente coloca um Azinho, um O, né? Sétimo ou Sétima. Então, no inglês, a gente também vai colocar as duas letras finais do número ordinal quando a gente for falar eles, ok? Mas a gente já vai ver isso já, só um minutinho, então. Então, on September 7th, no dia 7 de setembro, We celebrate, nós celebramos Independence Day in Brazil. Então, nós celebramos o dia da independência no Brasil. Since. O que é esse since aqui? É uma preposição que indica desde, então na origem, né? Então, desde 1822. Lembram-se como falar os números? A gente poderia falar, claro, one thousand eight hundred twenty-two. Mas, normalmente, para anos, a gente vai falar primeiro os dois primeiros, né? A primeira dezena e depois a segunda. Então, vai ficar eighteen twenty-two. Dezoito vinte e dois, ok? Mil oitocentos e vinte e dois. Brazil is a free country. Então, desde 1822, o Brasil é um país livre, né? Eu trouxe aqui para vocês uma imagem muito famosa, né? De um pintor chamado Pedro Américo, que retrata o Grito do Ipiranga. Ok? One more. Proclamation of the Republic. Proclamação da República. On November 15th, Brazilians celebrate the Proclamation of the Republic. In 1889, Brazil becomes a Republic. Ok? Então, olha só. On November 15th, de novo, olha só. Depois do fifteen, tem um TH aqui, né? Quer dizer que é o décimo quinto, ok? Fifteenth. Brazilians celebrate the Proclamation of the Republic. Então, os brasileiros, lembram-se, quando a gente for falar sobre nacionalidades, sempre com letra maiúscula, diferente do português, né? Brasileiro em português com letra minúscula. Em inglês, Brazilian, letra maiúscula. Celebrate. Então, os brasileiros celebram. The Proclamation of the Republic. A Proclamação da República. In 1889, de novo, né? 1889. In 1889, Brazil becomes a Republic. Então, em 1889, o Brasil tornou-se uma República, ok? To become é tornar-se, ok? To become. Ok? O Brasil tornou-se uma República. Também aqui, né? A picture. It's also a painting, né? Também um quadro do Benedito Calixto, ok? Showing the Proclamation of the Republic, né? Que mostra a Proclamation da República, ok? Então, vamos aprender, então, como que a gente pode falar datas em inglês. Então, we use ordinal numbers to say dates in English, né? Como eu disse pra vocês, we use, nós usamos, ordinal numbers, números ordinais, para dizer as datas to say dates in English, ok? Exemplos. Halloween is on October 31st. Então, Halloween is on October 31st. Olha só, eu não falei 31, né? Se fosse em português, nós diríamos 31 de outubro. Em inglês, October 31st. Então, first, né? 31st, claro, será, então, a maneira que nós dizemos 31º, ok? Nós dizemos, então, 31st. Christmas Eve is on 24th December. Christmas Eve is on 24th December. Ok? De novo, aqui, olha só, depois do for, aqui, né? Não é 24, né? 24 seria 24. E a gente vai usar, então, o 24th. Ok? 24th. Com esse THzinho no final, que será o 24º, ok? Lembrando sempre que a preposição que nós usamos com as datas, lembram-se disso? É a preposição on, porque nós estamos especificando o dia, né? Então, lembram-se... Posso até voltar aqui para mostrar para vocês, que eu esqueci de falar. Então, olha só, quando eu falo aqui, olha só. On November 15th. Então, eu especifiquei o dia, eu usei on. E quando eu só falei do ano, olha só. In 1889. Não disse qual foi o dia mais, né? Então, quando eu falei no ano, né? Em 1889, usamos a preposição in, ok? On, para datas, né? Lembram-se disso? Nós já vimos como usar, então, as time prepositions, né? Preposições quando nós estamos falando do tempo, ok? Então, vamos lá. Então, Christmas Eve is on 24th December. So, my birthday is on January 3rd, ok? So, my birthday é o dia do meu nascimento, olha só. Birth, nascimento. Birthday, dia do nascimento, que é o aniversário. My birthday is on January 3rd. Third, então, é o terceiro, né? Seria o terceiro de janeiro, dia 3 de janeiro, ok? Vamos aprender, então, como falar as datas, né? Olha só, nós podemos dizer de duas maneiras diferentes. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. You can say, você pode dizer. Esse can aqui, nós aprendemos na aula passada, não foi isso? Então, olha só. You can say, você pode dizer. É possível dizer. July 4th or July the 4th, ok? 4 de julho. Or 4th July, 4th of July, ok? Esse the e o of são opcionais, normalmente usados, ok? July 4th, July the 4th, the same. Mas a gente usa mais 4th of July do que 4th July, ok? Mas um pouco mais comum, 4th of July. Tem até um filme nascido em 4 de julho, né? Porque 4 de julho é o dia da independência americana, ok? 4th of July, ok? So, another example. February 2nd or February the 2nd. Dia 2 de fevereiro ou 2º de fevereiro, né? Podendo ou não usar aqui o the. Ou, outra maneira, 2nd of February, ok? 2nd February, 2nd of February. Todas essas maneiras são possíveis, ok? Vocês podem escolher a que mais agrada vocês aí. Ok? Another example. August 1st, né? 1º de agosto, August 1st, or August the 1st, and 1st August, or 1st of August, ok? Então, você tem aí mais ou menos 4 opções, né? Para dizer as datas. Usando ou não o the, usando ou não o of, e pode começar com o mês e depois o dia, ou o dia e depois o mês. Não tem problema nenhum, ok? Não faz diferença. Então, vamos aprender como é que nós falamos os números ordinais em inglês? Repitam comigo e depois eu mostro para vocês uma regrinha geral que facilita, ok? Então, vamos começar só repetindo para a gente também treinar um pouquinho a pronúncia. Olha só. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Então, viram aqui os primeiros 10? Olha só. Quase todos terminam com TH. Quais são as exceções? 1st, 2nd, and 3rd, ok? Então, 1st, 1º, 2nd, 2nd, e 3rd, 3rd. Fora isso, todos mantiveram praticamente a mesma escrita, né? Do número normal, com o TH no final. Lembra-se que para pronunciar esse TH, então, língua atrás dos dentes, de preferência dos dentes de cima, né? E dá uma sopradinha, ó. 4th, 4th, 5th, 6th, ok? É um pouquinho chato para a gente, uma pronúncia um pouco mais difícil, porque a gente não tem, né? Esse fonema não é comum no português, mas não é tão complicado assim, não, ok? Então, olha só. Então, aqui a gente viu que de 1 a 10, só mudou 1st, 2nd, 3rd. Os outros todos com TH no final. E olha só como a abreviação fica, olha. 1st, então, com as duas últimas letras, né? O ST. O 2nd, também com as duas últimas letras, o ND, right? MD. E o 3rd, com as últimas duas letras, RD, ok? E depois todos com TH. 4th, 5th. Vamos ver como é que continua dali pra frente? Então, vamos começar agora a partir do 11, ó. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, ok? Olha só, todos também com TH, hein? De 1 a 20, só temos mesmo que aprender, então, 1st, 2nd e 3rd. Todos os outros só colocar praticamente TH no final. A escrita varia muito pouco, varia um pouquinho aqui no 9th, né? Lembra-se que 9 normalmente termina com E, e esse, a gente, o 9th vai perder esse E aqui no final, né? E o 12th, que termina com VE, e vai trocar o VE, VE, só vai ficar o F, ok? 12th, ok? Depois, 13th, 13th, 14th, 14th, 15th, 15th, 16th, 16th, 17th, 17th, 18th, 18th, 19th, 19th, ok? Tudo igualzinho, só acrescentamos o TH. E no 20, que terminava com Y, né? A gente vai acrescentar o, a gente vai trocar o Y por IE, ok? IE, IE. Então, 20th, 20th, ok? Então, vamos lá. Então, já vimos, então, de 1 a 20, né? Bem tranquilo, a pronúncia é um pouco chatinha, mas é fácil de lembrar, fácil de guardar, né? Tem uma regrinha bem clara para a gente aprender. Vamos ver agora, então, como falar todas as dezenas. Começando na primeira dezena, eu vou mostrar para vocês, então, como fazer do 21 ao 30, e depois só as dezenas, porque sempre vai repetir, ok? Então, vamos lá. Repitam comigo. Repeat with me. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Perceberam, então, mais uma coisa? Olha só. O 20, então, voltou para a forma dele normal, né? Do número 20, né? 20 com Y no final. E nós só colocamos aqui, olha só, o ordinal referente ao primeiro, segundo. Seria como se nós dissessemos em português, 20 primeiro, 20 segundo, 20 terceiro, 20 quarto. Bem mais fácil até do que o português, né? Que a gente teria que falar 24º, que até a dezena vai para o ordinal, né? Aqui a gente só altera o finalzinho, só alteramos a unidade. Olha que facinho que é. E quando chegou no 30, também o 30 terminado em Y, a gente vai trocar o Y, né, Y, por IE, antes de colocar o TH, ok? De novo, somente 1st, 2nd e 3rd, que são diferentes. E os outros todos com THzinho no final, não é isso? Olha só. 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. E as unidades, então, a mesma coisa, olha só. Todos, então, que terminam com Y, vão perder esse Y, né, nas dezenas, e vão virar IE. Vamos olhar aqui, olha só. 40 termina com Y. 40th. 50, 50th. 60, 60th. 70, 70th. 80, 80th. 90, 90th. Ok? Bem tranquilo, não tem erro. Como é que eu falaria, então, vamos imaginar aqui, 94. Olha só. Eu vou ter que usar o 90th? Não. 90, normal. 90, 4th. 90, 4th, 94. A gente só vai mudar a unidade, ok? A gente só vai usar 90th quando for 90 mesmo. Quando for 91, 92, 93, o 90, então, volta para terminar com Y. E a gente só vai, então, alterar a unidade, ok? First, second, third, fourth, etc. Ok? Very simple. Então, só para complementar, então. One hundredth. Mesma coisa, olha. One hundred. É o número 100, não é isso? Com o TH, centésimo. One hundredth. Depois, two hundredth, three hundredth, four hundredth. Tudo igual. Só vamos acrescentar aqui a unidade na frente, né? Uma centena, duas centenas, três centenas. Ok? Bem tranquilo. One thousand é o número mil normal. One thousand, o milésimo, ok? One thousand. E one million, um milhão, one millionth, é o milionésimo, ok? Então, olha só. Com isso aqui, com esses dois slides aqui, nós já aprendemos a fazer qualquer combinação de números ordinais. Não tem dificuldade, né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, um milhão, duzentos mil, trezentos e quarenta e nove, né? Eu nem sei, acho, como dizer isso aí em ordinais em português. Então, a gente vai começar, né? Um milhão. Como a gente vai só mudar o finalzinho, vai ficar, então, one million, eu falei duzentos mil, né? Two hundredthousand, three hundredth, fourty-ninth, three hundredth, fourty-ninth, ok? Na verdade, só o nono que vai mudar, né? A gente só vai mudar sempre a última palavra que aparecer. Então, a gente só vai ter que falar um milionésimo quando for um milhão, ou dois milhões, quando for números completos, quando o million aparecer no final. Aí, a gente vai falar um milionth. Mas, se tiver mais números depois, a gente só vai alterar para o ordinal o último, ok? Então, bem tranquilinho, bem mais fácil que o português, né? Então, vamos praticar um pouquinho? Então, olha só. When is Hugo on vacation? Quando que o Hugo está de férias, né, irmãos? When is he on vacation? Olha a data aqui, ó. Nine, seven. O que que quer dizer isso, hein? Lembrem-se que em inglês, primeiro aparece o mês e depois o dia, ok? Principalmente no inglês americano, ok? O inglês britânico não tem isso. Mas, como a gente está mais acostumado com o inglês americano, Então, vamos sempre, vamos nos acostumar com isso. Primeiro mês, então, olha só. Que mês que é mês nove? September, não é isso? Então, September, seven. So, when is Hugo on vacation? He is on vacation on September 7th. Ele está de férias. He is on vacation on September 7th. No dia 7 de setembro. Or, he is on vacation on the 7th of September, né? Aqui eu acrescentei tanto o the quanto o of. E também troquei, né? Eu tinha começado com o mês, né? E agora eu comecei com o dia. Então, aquela regrinha de primeiro mês depois do dia vale quando a gente for representar só os números, ok? Para falar, você pode falar dos dois jeitos. Primeiro mês depois do dia, ou primeiro dia depois do mês sem problema nenhum. Foi o que eu fiz aqui, ó. September, seven. Aqui a gente falou na mesma ordem, né? Que os números são apresentados. Or, the 7th of September. O sétimo de setembro, né? The 7th of September. Now, what day is today? What day is today? Look here, ten. Ten is October, right? October. And, thirty-one, thirty-first, right? So, today is October 31st. Today is October 31st. Olha só, até coloquei para vocês aqui um desenho do Halloween, né? Trinta e um de outubro é o dia do Halloween, ok? October 31st. Or, today, or it's the 31st of October. It's the 31st of October. É o trigésimo primeiro de outubro. The 31st of October. Now, which one is Mark? Vamos contar aqui, ó. There's a line, né? Tem uma fila. So, which one is Mark? First, second, third, fourth. So, Mark is the fourth in line. Mark, or he, is the fourth in line. Ele é o quarto na fila. He is the fourth in line, ok? Então, por isso que nós chamamos eles de números ordinais, porque eles servem para ordenar, né, numa sequência. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, assim por diante, né? Então, por isso números ordinais, porque eles servem para ordenar, colocar ordem. Now, when is your birthday? So, here we have number three. Month three is March, correct? This is March 23rd. So, it's on March 23rd. When is your birthday? It's on March 23rd. Or, it's on the 23rd of March. It's on the 23rd of March. Ok? Então, foi isso, pessoal. Essa foi uma aula um pouco mais pesada, né? Talvez tem que dar uma revisadinha nos slides. Assistam de novo se for preciso. Mas uma aula muito importante, né? Muita gente tem dificuldade para falar os números ordinais. Vocês viram que não tem dificuldade. É bem tranquilo. Quase todos com TH no final. Só vai mudar first, second e third. Lembre-se, números compridos, né? Com centenas, dezenas, milhares e unidades. Somente o último número da sequência que você precisa colocar no ordinal, ok? O resto você pode repetir tudo que nem nós aprendemos lá na aula número 8. Se precisarem, dêem uma revisadinha lá na aula número 8, numbers, ok? Muito obrigado a todos. Na próxima aula, então, eu vou disponibilizar uma lista para vocês. E na próxima aula, eu já corrijo, ok? Muito obrigado a todos que me assistem. Agradeço todas as mensagens que eu tenho recebido. Thanks for watching. See you next class. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho